Olá malta, vamos lá para mais um episódio aqui da reparação do Passat. E sim, o João, olha para o João, olha para o João, já está aqui instalar luzes. Isto está a começar a ficar uma coisa muito profissional. Pá, é mesmo, é, 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 pá. Luzes e tudo. Ora, como eu estava a dizer, mais um episódio aqui da reparação do Passat, da mocada do Passat. Tenho aqui algumas coisas que comprei no OLX, algumas coisas que comprei na Autoparts. Aqui está também um para-choques que eu comprei no OLX. O para-choques, só abri ali um cantinho para ver como é que estava. Aqui a grelha ainda nem sequer abre. Bem, espero que esteja tudo nos conformes. Se já vamos fazer um unboxing aqui à pressa, não é? Sim, vamos rasgar isto aqui à pressa. Fiquem por aí que hoje é o dia que vamos começar a montar o Passat CC. Vai, fiquem por aí. Ok, vamos começar pela primeira peça que eu andei aqui do OLX. Foi a grita. E ainda não há grita. Agora, se tiver o truque, vai ser live. Vai ser live. Vai, fiquem por aí. Agora, vamos verificar. Vira, 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 vira. E aí, eu tenho direito, né? Forro. Ok, já temos aqui a nossa ideia. Para-lhe atitudes, o que o professor tinha a pressa de clipe, tá? Comprei no OLX e foi 90€ mais portos e ficou 97€. Ficou 97€. Temos aqui a nossa ideia. Agora vamos ao para-choques, ok, já temos aqui o para-choques, eu tenho aqui uma espulha delas, mas já estão previamente reparadas, é só dar mais uma lixa delas e dar aqui para cima, e assim não, então está de resta aqui, e um bocado pronto a montar, ou melhor, primeiro pintar e depois montar, olha já, estava a ser aqui, com o cara, e pode apelar a pintar de baixo, olha aqui, olha aqui, supostamente esta é a pintar do índio, supostamente esta pintar do índio, agora vamos às peças que eu não consegui arranjar usadas, tiveram de ser novas, e estas peças eu adquiri aqui ao João, quer dizer, adquiri não, ainda não as paguei, ainda não as paguei, o farol, no vinho, em folha, paguei! Dami, estás a voltar! Não, eu não paguei ainda, eu não paguei ainda, lembrando, este farol não é cheno, quanto é que foi este farol? 108, 108 euros, que eu não paguei ainda, 108 euros, depois comprei este tamanho, olha João, que ainda também, que tamanho ainda, não paguei, aqui a barca frontal, pá, a linha não tinha praticamente nada, tinha só assim um toquezinho de nada, mas... 10 cento de para-choques, porque aqui há direito, para o interior, não vale a pena inventar. Por último, temos aqui a frente, que é onde tu uma vez vai alinhar, tudo, para baixo, chapu! e já está! Por último, temos aqui a nossa frente, que é onde vai alinhar faróis, para-choques, escravidas, onde vai alinhar tudo, isto foi o 21 e o 22. Sim! O 21 e o 22, lembrando mais uma vez, que isto vai empagar aí. Agora, vamos começar? Vamos começar! A montar! Ok, malta, temos aqui a nossa frente, que é muito bom! Partida! A velha! E a nossa nova, pronta a entrar! Lembrando-se, os pormenores da montagem e desmontagem, vai ser aqui no canal da mecânica! Ele é que vai, ele é que vos ensina como é que se vai! Agora é mecânica e bate chapas sobre rodas! Agora é mecânica e bate chapas sobre rodas! Agora, basicamente, vamos puxar isto para aqui, instalar tudo, prender radiadores, prender tudo e começar a montar a frente! Bota João! Bota! Radiadores no sítio, frente montada, ajusta aqui, mais parafuso, basicamente é encaixar ali, encaixar aqui, aqui temos o parafuso do radiador, apertamos aqui que eles ficam logo alinhados, tudo fixo, firme a ir-te com uma barra de ferro. Não convém fazer apertos firmes antes de ter tudo terminado! Sim, sim! Se não, depois eu vou ter que desapertar tudo outra vez! Malta, vamos agora montar a mega-chama travessa frontal! Isto é a travessa frontal! que eu admito, eu não queria mudar porquê? É pá, porque só por este coisinha eu não queria estar a gastar os 40€! Mas agora, vendo uma ao lado da outra, se calhar vale a pena os 40€! É que esta está totalmente direita e esta é que faz a curvatura! Curvatura é essa! Que é mesmo para fazer o efeito! Isto é de propósito! Ou seja, esta barra serve para receber o impacto! É uma barra que tende a deformar quando recebe o impacto! Mesmo aqueles impactos de 5 ou 10km a hora que nem arriscam o para-choques! E nós dizemos ao condutor, olha, pode-se tirar embora que isto não tem nada! Por dentro do para-choques a barra entrou! Ela custa apenas 40€ e serve exatamente para isto! Para distribuir a força do impacto! Por estes dois pontos para as vongareiras do carro! Isto foi mesmo, realmente, aquele chamado toque de merda! Mas foi o suficiente para dissipar a moca! Por isso é que lá dentro a minha mulher disse, é pá, nem senti nada! Foi um toquezinho de nada! Porque isto dissipou, foi aqui tudo! E realmente não partiu muito mais porque dissipou para aqui! Pronto, mas isto é mesmo para isso e feito! Então vá, traz isso e bora montar! Vamos montar! Barra no sítio! O farol, que este estava bom, está apontado no sítio! Como vêem, tudo direitinho! Tudo devidamente apertado! Agora vamos pôr aqui... Vamos não, vai o João! Pôr aqui o farol novo! Chefe! Já vesti o casaco e tudo! Estás com frio! Estás com frio! Estas com frio! Esta malta do Youtube é muito fraquinha! Já vesti o teu gosto! Já temos aqui tudo direitinho à maneira! Tudo à maneira! Encaixei a ficha! Vamos ver aqui o homem montar o farol! Ah! Tivemos que trocar, previamente, trocar não! Colocar as lâmpadas porque eles não oferecem lâmpadas! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Os farol não traziam lâmpadas! Mas devia! Mas devia! As lâmpadas vendem-se à parte! Querem a faturar é o que vocês querem! Também, também! Parafuso! Agora aqui, vamos aqui para este lado! Tens o de baixo? Espera! Está? Está, está! Aqui está! Eu agarro e não deixo cair! Que isto... Tem que se apagar! Aqui está! Já aparece outro, não é? Já aparece outro! Um dia de lá para ver assim! Já aparece outro! Agora, vamos apontar a grelha e o para-choques para ver como é que fica! Para finalizar! Choques! Choques! Só para ver como é que fica! Porque ainda falta depois montar grelhas, montar farol de noveiro... Mas isso vai ser só para quando formos pintar mesmo! Sim! Não vale a pena estar montado! Agora o pintor vai ter que... O pintor vai ter que desmontar, portanto! Aqui está! Sabes que isto encaixa aqui! E aí, aqui está tudo bem! Ficou! Foi feito porque queres! Ficou assim! E vai por cima da ótica! Tá! Pai isto agora, tem assim, um aspecto mais articulado, do pintado e montado... Sim, mas... Claro! Parece que está novo, meu. Isto irá ficar assim, certo? Será que eu chego aqui e vou cá? E pronto, deixa cá ver como é que fica. E pronto, já temos o passado direitinho, isto é, fica a faltar endiretar aqui o capô, fica a faltar pintar a grelha, que eu pensava que isto era preto, mas agora a ver que não é preto é cinzento, fica a faltar pintar aqui o para-choques, e finalizar o carro todo. Já tem outro aspecto, já tem outro aspecto. Resumindo, foi noventa euros a grelha, para-choques sessenta, farol cento e oito, a barra quarenta, e a frente cem, mais coisa, menos coisa. Então temos aqui cem, 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 cem. Há setecentos paus assim em números de onde? A gente em matemática somos muito a maus, muito a maus. Então, cem para-choques, cem a travessa. Cem da frente, cem do farol. Do farol. Travessa aí para-choques, cem, trezentos. Trezentos. Isto, noventa e sete, cem, quatrocentos. Quatrocentos euritos. Quatrocentos euritos. Quatrocentos euritos. Quatrocentos euritos. Em peças. Aí até estava a dizer setecentos. Não. Ixi, é mesmo burro. Em peças temos quatrocentos euritos. Números redondos, vá. Quatrocentos euritos. Falta agora reparar o capô e pintar a frente toda. Bem, das duas uma ao próximo episódio. Já é o carro todo pronto. Se eu meter-me a algum lado para pintar e arranjar a frente. Ou então talvez consiga ir a alguma oficina a filmar. Isso é que eu não prometo. Há malta que não gosta de filmar. Há malta que não quer filmar. Mas pronto. Ficaram aqui com o orçamento das peças. Na descrição eu vou deixar o link das peças que comprei na Autopart. Sim, da concorrência. Da concorrência. Não posso deixar com o patrocinador. Claro. Com o ex-patrocinador do Punho GT. Claro. Não deixa. Mas fico aqui com uma ideia. Como é que ficou? Em quanto é que ficou a reparação de um passado CC que a mulher deu-lhe uma fruta? Olha, onde é que estão as minhas grelhas, João? Estou aí, estou aí de cima. Temos aqui as grelhas. Segura aí uma. Só para a malta ver como é que fica. É ao contrário. É ao contrário. É ao contrário, sim. Temos aí a grelha. Esta vai ser também aqui. Não encaixe. Não. Como é que é isto? É assim. É assim. Ok. Aqui é a grelha. Aquilo leva a outra tampinha que eu também tenho ali. Falta os piscos. Estes também estão naquele para-choques. E está feito. Espera, espera. Não está nada. Então, o que é que falta? Falta essa tampa assim? Era aquela tampinha que eu estava a dizer que faltava aqui. Falta essa tampa. Tcharam! Agora é que está completo. E vai cair. Temos aqui embaixo o resto das peças. Até foi. Deixa assim só, João. É uma malta sapo. E pronto. Acima de espécie, o Passat CC. Quase pronto. Fiquem bem, subscrevam, partilhem e um grande gás! Tchau, tchau!